Gente, uma camisa muito, 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 muito bacana. É emocionante você misturar história com futebol. E esse modelo da Alemanha de jogo de 1992, da Eurocopa de 1992, ela é a primeira camisa da Alemanha depois da reunificação da Alemanha Oriental com a Ocidental. De Berlim, mais conhecido por nós, Berlim Ocidental e Berlim Oriental por causa do muro que passava no meio e que caiu em 1989. Aí teve aquele processo de... a reunificação é lenta, né? Assim, demorou aí dois anos, dois anos e pouquinho pra ter essa camisa aqui da Alemanha unificada. Já nessa época era uma exigência da FIFA de que o número estivesse na frente. Agora, o que dizer o número já era aqui num transfer, naqueles primeiros... naqueles primeiros transfers. Como vocês veem, essa camisa não é pouca coisa não. Então, toda... toda autografada. O goleiro chamava-se Ilgner, né? Bom, mas enfim... Esse número com pegada de... A gente lembra esse número aí muito, essa pegada de umbro dos anos 90. Não tem jeito de definir o que é esse grafismo, esse tanto de fio. Eu não sei... eu não sei porquê azul, não sei porquê... Mas enfim, em campo fica muito bonito. Vejam aí no YouTube os jogos da seleção da Alemanha que o goleiro usou essa camisa. Vocês vão ver que em campo o goleiro fica realmente bastante imponente, né? Os alemães são grandes, né? São altos, então... Fica realmente bem, né? Listras todas misturadas. Mistura essa lista aqui com as três listras da Adidas. Aqui a camisa de jogo tem um ligeiro, pouco, mas aqui é colchoado. Essa gola que enforcava os jogadores, que eu não gosto. E aqui, Jungner, número um. Eu não sei porquê que na frente é do jeito e de atrás, de atrás, é outro jeito. De toda forma, é uma camisa tão bacana, sabe? Tão histórica e tão diferente de tudo que a Alemanha já fez, de tudo que a Alemanha já usou. Cara, a Alemanha é de azul, né? Até a Alemanha usar verde, beleza, mas a Alemanha é de azul, pô. Por tudo que ela é, por tudo que ela representa, eu nem vou implicar com... Ah! Escudo, né? Do lado direito. Adidas do lado esquerdo, raro também. Então nem vou implicar com esse tanto de grafismo, com esse tanto de elemento, que não diz nada, mas que ficou legal. É isso aí. Muito obrigado. 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 Obrigado.